vai acabar uma hora que ela vai ter uma grande, que ela vai ficar super inteligente, né? Eu acho que vai demorar, né? Que é um dos modelos, a super inteligência. Eu acho que ainda vai demorar um pouco ainda, né? E também tem a permissão do homem também, né? Ele pode muito bem lá chegar e desligar. O que não pode haver é preconceito no uso da inteligência. Isso não pode haver. Outro dia eu estava vendo um recrutador dizendo... Ele colocou o vídeo, depois ele mesmo fez a meia culpa e colocou o vídeo no TikTok. Mas ele estava dizendo o seguinte, que ele percebeu que o currículo do candidato tinha sido... Ele fez lá, porque existe a inteligência artificial que checa se aquele texto foi usado na inteligência. E ele fez isso, enfim, chamou o cara para a entrevista, mas, segundo ele, já chamou, ele meio estava enfurecido com o cara. E chegou na entrevista, ele falou, agora eu vou pegar ele. Fez a pergunta, você usou a inteligência?